Mais direitos para quem usa a moto como instrumento de trabalho. A partir de agora, profissionais como motoboys e mototaxistas passam a contar com um adicional de 30% sobre o valor do salário. A regulamentação da norma que estabelece essa atividade como perigosa foi publicada hoje. Nas ruas, no trânsito, quem usa a moto para o trabalho quase sempre tem a mesma opinião. A andar de moto é o seguinte, o para-choque é a gente mesmo, então a gente tem que ter consciência disso, entendeu? A gente tem que respeitar tanto o pedestre como o motorista. Hoje em dia o trânsito está perigoso para todo mundo, para carro, moto e a gente, porque a gente fala os motoqueiros que trabalham, vivem disso. Há uma competitividade entre motoristas e motociclistas, então muitos motoristas não respeitam os motociclistas. Para se ter uma ideia do perigo que esses profissionais enfrentam, pesquisas apontam que o risco de um motociclista morrer no trânsito é 14 vezes maior que o de uma pessoa em um carro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil motociclistas perderam a vida no trânsito no país em 2011. O motofretista Estélio Pereira trabalha há quase 40 anos com motos. Ele conta que já sofreu acidentes sem muita gravidade, mas que apesar dos riscos, não pensa em mudar de profissão. Apesar da idade, já quase nos meus 60 anos, eu adoro, adoro moto. Eu sou fã de moto, sou fã do meu trabalho e gosto do meu trabalho, eu amo o trabalho que eu faço. A categoria envolve cerca de 2 milhões de profissionais em todo o país, entre motoboys, mototaxistas, motofretistas e prestadores de serviços comunitários de rua. Com a medida, os trabalhadores do setor passam a ter direito a um adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário. O empregador é obrigado a pagar o complemento, exceto em algumas situações, como explica Rinaldo Costa, diretor de Segurança e Saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira exceção é quando o trabalhador utiliza a motocicleta ou a motoneta apenas no deslocamento da sua casa para o trabalho e no retorno. Isso não gera o direito adicional. A segunda exceção é quando a utilização da moto é apenas em locais privados. Isso está em um estacionamento, no interior da empresa ou em condomínios. Também não gera o adicional. Tem uma exceção também para aqueles veículos que não necessitam de emplacamento e da carteira nacional de habilitação. Bicicleta elétrica, tem uma série de veículos que se enquadram. E por último, quando a utilização da motocicleta ou da motoneta é feita de forma eventual ou por tempo extremamente reduzido. Profissionais do setor veem a norma com bons olhos, como o motoboy de Nailton Bastos. É raridade ter um dia a gente passar para não tomar umas duas, três fechadas todos os dias. Então é muito importante para nós. E sem contar que tem muitos, muitos motoqueiros às vezes se machucam, ficam aí uns três meses aí encostados. Dá uma compensada, dá uma compensada pelo menos.